Eu poderia vir aqui falar muita coisa sobre quem é Haddad, mas eu não vou precisar falar muito. Basta você saber que ele é considerado o pai do kit gay e que teve como primeiro compromisso de campanha após a ida para o segundo turno ir até uma penitenciária e se aconselhar com um preso por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Mas se você ainda tem dúvidas sobre quem é Haddad... O Haddad acabou de ser apoiado pelo Lula na reeleição em São Paulo e simplesmente perdeu em todas as urnas, Renata. Perdeu no primeiro turno, tirou 16% dos votos, foi considerado o pior prefeito do país, tinha 3% de avaliação ótima. 3% de avaliação ótima Haddad na prefeitura. É razoável que a gente exponha o Brasil a esse risco? Como é que o senhor quer o bem do pobre se o pobre anda mal? Como é que o senhor quer que o cara ande de ônibus e deixe o carro nessa porcaria de ônibus que tem aqui? O senhor aumenta ônibus? O senhor aumenta o IPTU? O senhor quer fazer faixa exclusiva que não serve para nada? O senhor quer dividir calçada com bicicleta? E as pessoas morrendo nos postos municipais aí? Mas é um péssimo prefeito. Péssimo prefeito. Tem sido agora. O senhor pode até mudar. O senhor foi um pouco mais humilde. O senhor pode mudar. Mas até agora o senhor tem sido um péssimo prefeito. Porque o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, condenado na Operação Lava Jato. Os promotores afirmam ainda que Fernando Haddad tinha pleno domínio do recebimento de vantagem indevida de 2 milhões e 600 mil reais. Semana passada, o ex-prefeito também se tornou réu por improbidade administrativa sob acusação de irregularidades na construção de uma ciclovia aqui em São Paulo. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros.